Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, esse é o último vídeo de 2018, porque em janeiro de 2019 vai vir muitos vídeos por aí. E gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu deixo meu bronzeado bonito. Sim, aí se falar, mas você não tá bronzeada. Não, gente, eu não estou bronzeada, porque ainda não tirei férias. Mas agora em janeiro, promete a pessoa que vai ficar bem bronzeada com uma pele bem linda. E gente, é super simples, produtinhos baratinhos, sabe? Tipo assim, que dá pra comprar e dura bastante. E são esses daqui, ó. Esse que é o Australian Gold. O Niva que eu uso, que é o protetor solar, eu uso o fator 50. E esse olhinho aqui, que é o Nuxe. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é francês. E gente, é tudo de bom esse olhinho. Deixa a pele maravilhosa. Esse daqui, se vocês verem, ele tem glitter dentro, sim, tem brilhinhos dentro. E tem um que é só o óleo. Então eu vou falar os valores, mais ou menos, de quanto eu paguei, tá? Esse Nuxe aqui, ó, ele é pequenininho, porque eu gosto de levar ele pra viagem. Então, cabe super bem numa necessaire. Você coloca lá, não ocupa espaço. Mas ele tem. Tem um desse tamanho, tem mais ou menos um desse e esse daqui. Bom, esse pequenininho eu paguei em torno de R$35,60. Foi mais ou menos isso, tá? E esse Austrália aqui, sinceramente, assim, eu não lembro o preço, porque eu já tenho tempo. Mas eu estava dando uma olhadinha na internet e vi que tem uns menores, sabe? Que custa em torno de R$40,00, R$45,00, por aí, tá? Mas vocês podem usar, gente, qualquer bronzeador que vocês gostam. Eu gosto desse. Pra mim é o melhor. Mas se você gosta de outro, você usa o que você gosta, tá? E lógico que não pode faltar um protetor solar. Por mais que eu vou fazer uma mistura, esse tem um pouco de protetor solar, mas, gente, não se compara com esse daqui, né? Então a gente tem que fazer uma proteção potencial no nosso corpo, né? Na nossa pele, pra não queimar com esse calor que está fazendo e vai fazendo ainda mais calor, eu acredito eu, né? Então eu gosto do Nivea, que é o fator 50. Esse deve custar uns R$36,00, mais ou menos, R$37,00. Na farmácia, no mercado eu já não sei, mas na farmácia a gente custa mais ou menos esse valor. Então o que eu faço pra ficar com bronzeado legal, gente? Então são esses três produtinhos. Eu vou passar aqui pra vocês verem, tá? Bom, primeiro passo, o protetor solar. Tudo isso antes de você tomar solo, tá? Eu passo lá o protetor solar. Espalha em todo o corpo, tá, gente? Aqui eu só tô fazendo, vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Então eu passo o protetor solar em todo o corpo. Aí eu venho com esse daqui, ó. Que é uma Australia Gold, o meu, né? Mas vocês usam, como eu falei, o bronzeador que vocês gostam, tá? Então, ó, chacoalho. Coloco um pouco na minha mão. Olha, tá vendo que ele é meio marronzado, escurinho? Só que eu coloquei na mão errada, né? Então eu vou passar ele aqui. E, gente, a pele fica muito hidratada. Bem hidratada mesmo. Vocês vão ver, vocês vão tomar sol? Porque às vezes a gente só usando o protetor solar e tomando sol, não sei se vocês percebem que a pele fica ressecada. Mas, gente, você fazendo essas três misturas, a pele fica muito bonita. Na hora que você começa a tomar sol, ela não vai enrugar a pele, ela não fica enrugada, sabe? Fica linda a pele. Então, passamos um pouco. Olha, é meio marronzinho e ele também é um olhinho. Ai, o cheiro é muito gostoso. Agora eu vou passar esse Nuxe. O Nuxe eu chacoalho ele, gente, pra misturar os glitter que tem dentro, esses brilhinhos, né? Chacoalho ele. Olha isso, gente. Como ele é brilhoso. Tá dando pra vocês verem? Eu acho que sim, né? E você vai passar, ó, ele na pele toda. Pode passar nas pernas, passa no braço, só não passa no rosto. Aqui fala que pode passar no rosto, mas, gente, glitter no rosto, assim, sabe? Não sei, não. Isso vai rolar, né? Principalmente pra tomar sol. Se for fazer uma maquiagem, tipo, se for fazer uma maquiagem, você passar ele antes, até cola, mas, tipo, ir pra tomar sol ou passar no rosto, eu acho que não, né? E olha isso, gente. Olha como fica já brilhoso. Vou colocar mais um pouco. E uma dica, gente. Sempre que vocês passarem o Nuxe, vocês lavam a mão ou se não, pegam um paninho e tiram, tá? Se não, vai levar lá no olho, na boca e vai cheio de brilho. Olha isso, gente. Como fica lindo, tá vendo? Ele fica com aquele brilho, ó. E vocês estão vendo que já tá super hidratado? Quando vocês pegarem aquela cor de bronzeado, vocês vão falar, não, fica maravilhoso. Vocês vão amar. É que agora eu tomo muito branquela, né? Mas vocês vão gostar muito. Então, assim, vocês viram que é super fácil? É só vocês fazerem a mesma coisa. Primeiro eu passo o Nivea, depois passa lá o seu bronzeador. Aí depois vocês passam o Nuxe, que é com glitter. Esses três, gente, no corpo todo. E fica lá no sol, tomando seu sol. Com certeza vocês vão amar, porque fica um bronzeado bonito. E pele bem hidratada. Quem não ama ficar com a pele bem hidratada? Porque o sol resseca a pele. Ai, enruga assim. E eu não gosto disso. Então, com essa misturinha, a pele fica linda. E vocês viram que não é tão caro, gente. Dura, sabe? Porque isso aqui é só um pouquinho. Então, esse foi o nosso vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo os comentários de vocês, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhe, ative as notificações. Se você ainda não é inscrito, corre aí pra se inscrever aqui embaixo, tá bom? E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou estar deixando aqui pra você o meu Instagram, pra vocês estarem me seguindo, porque eu dou várias dicas no Instagram, que às vezes eu não dou aqui no meu canal, tá bom? Desejo um feliz ano novo pra vocês. Super abençoado. Gente, quero agradecer muito vocês que me acompanharam aqui nessa metade de ano, né? Porque eu comecei meu canal na metade do ano. E muito obrigada por cada curtida, por cada mensagem de vocês. Muito obrigada, gente. Beijo! Fui!